Olá, Pipocas! Tudo bem com vocês? Qual é aquele ator que você acha mais bonito? Aqui mesmo no Pipoca Perfeita, nós temos vários vídeos mostrando que até mesmo as celebridades babam em algum desses atores. No vídeo de hoje, nós resolvemos reunir todos os atores que já receberam o título de homem mais sexy do ano, começando lá no ano 2000 com o ator Brad Pitt. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Dois proms. Dois proms. Porque eu estava datando uma mulher bonita jovem da escola do bairro, então nós tínhamos que pegar uma e depois pegar a outra. Blu-tux. Branco. Branco-tux. Com o ator. Além de ser um grande ator, também não dá para negar o quão charmoso o Brad Pitt é, não é mesmo? Já em 2001, quem ganhou o título de homem mais sexy do ano foi o ator Pierce Brosnan, o famoso 007. Com certeza, interpretar o espião mais famoso dos cinemas contribuiu bastante para que ele ganhasse o título de homem mais sexy do mundo. Já em 2002, quem levou esse título foi o ator Ben Affleck, um ano depois de ter estrelado no filme P.U. Herbert. Ben é definitivamente buff. Sim, olha o sorriso. Você gosta do Batman, Ben? Sim, eu quero dizer, ele é incrível. Quem você é? Ele é um grande cara. Sim, sim. Ele pode... E com certeza, todo treinamento que ele passou para interpretar o Batman no cinema só fez com que mais fãs e atrizes o admirassem ainda mais. E para quem está se perguntando se ainda verá o ator interpretando os heróis do cinema, o próprio Ben Affleck já confirmou que o filme The Flash, que irá estrear ainda esse ano, será sua última aparição como Batman. Em 2003, o ator responsável por tirar o suspiro de muitas atrizes e fãs foi Johnny Depp, principalmente após estrear como Jack Sparrow pela primeira vez, ou melhor, Capitão Jack Sparrow. E para quem é fã do ator, pode se preparar, pois ele ainda aparece mais uma vez em nosso vídeo. Mas em 2004, o ator que dominou aquele ano foi Judy Lowe, principalmente após o filme Closer, perto de mais. E para quem está com saudade de ver ele atuando novamente, saiba que ele já está confirmado para o próximo filme de Animais Fantásticos. Em 2005, quem ganhou o título foi o ator Matthew McConaughey, que além desse título, também já possui vários outros em sua carreira, incluindo um Oscar de melhor ator. Já em 2006, quem levou o título foi o galã George Clooney. O ator fez sucesso com a trilogia de filmes Onze Homens e Um Segredo, além de ter vários outros sucessos em sua carreira que arrancaram suspiros apaixonados. E em 2007, foi a vez de Matt Damon receber esse título. Matt Damon conquistou as telonas em Gênio Indomável, onde atuou ao lado de Robbie Williams e Ben Affleck, e desde então, coleciona uma carreira de sucesso nos cinemas. E em 2008, foi a vez de um ator que para muitos ainda é o homem mais sexy. Você consegue adivinhar de quem estamos falando? E nós estamos falando do ator Hugh Jackman, o nosso eterno Wolverine. Mesmo que o ator tenha decidido a não mais voltar a interpretar o herói nos cinemas, ele vai continuar para sempre em nossos corações. E em 2009, foi quando Johnny Depp foi eleito, novamente, o homem mais sexy do mundo. E sendo tímido ou não, não dá para negar que ele foi eleito duas vezes como o homem mais sexy do mundo. Passando para 2010, o grande vencedor foi o ator Hyle Reynolds, o nosso querido Deadpool, que além de super engraçado, provou que também arrasa corações. E já dá para a gente ver quem está por trás de boa parte do charme do ator, sua esposa, Blake Lively. Então, para todas as fãs que sonhavam com o ator, já podem ir desistindo. E em 2011, quem arrasava corações era o ator Bradley Cooper, que continua arrancando suspiros até nos dias de hoje. E esse título veio em 2011, mas foi em 2018, após sua participação no filme nasce uma estrela que a fama do ator foi lá nas alturas, onde ele arrasou mais corações. E em 2012, foi a vez de Magic Mike arrasar corações. E é claro que o ator Channing Tatum surfou nessa onda e foi eleito como o homem mais sexy do mundo nesse ano. Olha, e pode ficar tranquila, pois o terceiro filme de Magic Mike já está confirmado. E mudando um pouco do mundo dos atores, em 2013 foi a vez do músico Adam Levine conquistar corações. E na verdade, apesar de ser músico, ele já atuou no filme, mesmo se nada der certo. Vale a pena assistir para quem ainda não conferiu. E em 2014, o título de homem mais sexy foi para ele, o Deus do Trovão. E para quem já está com saudades do ator, pode ficar tranquilo, pois ainda esse ano ele voltará ao papel de Thor no quarto filme da franquia. E em 2015, o título de homem mais sexy do mundo não veio para um ator e nem para um cantor, mas sim para um jogador. Agora foi a vez do ex-jogador de futebol David Beckham vencer o prêmio. E com justiça, não é mesmo? Em 2016, foi o ano dos carequinhas, principalmente com o ator Dwayne Johnson, o The Rock, sendo eleito como o mais sexy do mundo. E a fama de The Rock não para de crescer, além de atuar em cada vez mais filmes, ainda este ano teremos a estreia de Adão Negro, com um ator a interpretar o personagem. E em 2017, nós tivemos outro músico eleito, um não tão conhecido no Brasil, mas bem famoso nos Estados Unidos. Em 2017, foi a vez do cantor e jurado do The Voice, Blaise Shelton, conquistar esse título. Você acha que foi merecido? Em 2018, foi a vez do ator Idris Elba ganhar o título, já confirmando o que os fãs já esperavam. O ator já teve participações tanto na Marvel quanto na DC, arrancando suspiros de fãs dos dois lados. Indo agora para 2019, dessa vez nós tivemos um outro músico a conquistar esse título. E cantor e jurado do The Voice, John Legend, mostrou a todos que além de uma incrível voz, também possui uma incrível personalidade. E em 2020, tivemos o que muitas fãs consideram como o homem mais sexy de todos os tempos. Você consegue adivinhar de quem estamos falando? É claro que estamos falando do ator Michael B. Jordan. Nós temos aqui mesmo no Pipoca Perfeita um vídeo dedicado às celebridades babando no ator, onde você pode conferir vários outros clipes como esse. E por fim, chegando no ano de 2021, você consegue adivinhar qual ator foi eleito como o homem mais sexy do mundo? Paul Rudd, o Homem-Formiga. Até mesmo o próprio Paul disse que se surpreendeu com esse título. Já sua mulher disse que sempre soube. E então, qual desses você acha que mais mereceu o título? E qual outra celebridade foi injustiçada nessa premiação? Não deixe de comentar aqui. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. Obrigado.